Ô galera, galera, se liga aí meu, sabe onde eu tô? Eu não vou nem falar, ó, se liga nessa placa. Zona Leste? Sim, Zona Leste. Uma região que foi muito solicitada e agora a nossa construtora vai atender você, tá? Corretores, aquele cliente que queria comprar apartamento na Zona Leste, Guayanazes, temos projetos. Olha só o motorista que... que cabuloso esse maluco, mano. Eu tô aqui esperando, dando seta. Ai, Brasil, mas tá bom. Galera, eu tô aqui no centro de Guayanazes, tá? Nós vamos lançar um projeto aqui na região e eu vim aqui já, naquele tour que eu tô com os parceiros aqui, pra mostrar pra vocês a facilidade de acesso. Eu não conheço, tá? Deixando bem claro, não conheço a região, não tenho habilidade aqui, então tô com os caras que conhecem tudo aqui. Ó Guayanazes, olha o tanto de gente dessa estação. É uma região bem populosa. Tem essa igreja aqui. Enfim, estamos seguindo a linha do... é trem aqui, né? A linha do trem, tá, gente? Linha do trem, pra você entender um pouco mais aqui da região. Então, lançamento, projeto, dois armatórios, aquela facilidade, aquela qualidade e aquela tranquilidade de você comprar um projeto nosso, tá? É... quem sou eu? Peraí. Guayanazes que não me conhecia, eu sou o Blade. É... tô com a equipe aqui, ó. Fala, galera. Fala. É... estamos aqui, viemos aqui pra ver o local do projeto, viemos aqui pra mostrar... Vai reto? Viemos aqui... vamos clarear aqui o ambiente. Galera, aparece de novo aí, só pra garantir. Só pra garantir. É... viemos aqui pra mostrar o projeto. Eu vou virar na frente, vou virar pra vocês, conseguirem ver, tá, gente? É... aqui a região. Quem conhece Guayanazes, quem conhece aqui o centro, vai ficar tranquilo, ó. Itaú, é uma região que tem Marabrás. Aqui é o centro da cidade. Então você consegue ter uma ideia aqui de... de onde fica. Vou virar à esquerda aqui, segundo meus Waze's, é... pra você entender. Aqui, ó, uma feirinha aqui, ó, uma loja de celulares, várias... várias barraquinhas aqui. Você que é de Guayanazes, que conhece aqui a região, comenta aqui, já fala se você já... se tem algum projeto que você precisa. Porque aqui é um apartamento de dois omitórios com toda a facilidade do Minha Casa Minha Vida, tá, galera? Goianazes, você que é de Goianazes, comenta aqui de qual bairro você é, pra saber se é próximo ao projeto. Comenta se você passar aqui perto de algum lugar que você já conhece, tá? Ó, tem um ônibus aqui, ó. Ó que legal, ó. É bom pra você entender, ó. De repente, você que vai pro Parque Dom Pedro II. Aqui é Jardim São Paulo. Ó o caminho que o ônibus faz. E passa aqui, tá, gente? Só pra você ver como São Paulo é gigante, né, meu? São Paulo é muito grande. Daqui pro Parque Dom Pedro, eu acho que vai dar uma hora de ônibus. Ou um pouquinho mais. A vantagem é que você tem caminho de ônibus, você tem caminho de trem. Essa mobilidade urbana aí dá uma facilidade bacana, né, ó. É isso, gente, ó. Vamos conhecendo aqui. Pra mim é a primeira vez. Os meninos tão passando aqui pra mim como funciona pra chegar. E eu vou... E eu vou indo conforme a orientação deles. Aqui vai reto, né? Pode ir no forno. Seguindo é um pedido. Ah, top. Acho que o cara vai querer fazer uma parada bem na curva aqui. Que beleza. Tá certinho ele. Tá top. A gente vai passar no fórum e depois é o nosso terreno, tá, gente? Pra você que não conhece, pra você que queria saber. Paul Blade. Tem um pessoal que, de repente, é da Zona Sul, da Zona Oeste. De qual região você for. Coloca aqui de qual região que você é. Se é da Plano, comenta aqui. Porque tem muitos corretores da Plano que pegam meus vídeos pra poder mandar pro cliente. Então chama aí, olha, entenda. Você cliente que tá com alguma dúvida de onde que é o projeto, ó. Já acompanha aqui, tá? Eu tô em Guaianazes. O fórum tá no meu lado direito, ó. Aqui, ó. Rapaz, manja mesmo, hein? Você é louco. Aqui, ó. Olha o fórum aqui, ó. De Guaianazes. O terreno é próximo? Ah, o terreno tá na esquina. Tá aqui, gente, ó. Pra você que queria saber, ó. Aqui é o terreno. Agora eu vou entender, ó. Aqui, ó. Nosso projeto vai ser aqui, ó. Nesse terreno. Olha que legal. É um terrenal, hein, gente. Será que é aqui mesmo? É mesmo. Tinha placa ali. Vamos fazer um 360 aqui no terreno. Olha, é na rua da estação. Ao lado do fórum. Olha que legal, gente. Vamos fazer essa volta. Tem um ponto de ônibus bem na frente ali. Acabei de passar. Você viu? Se você não viu, volta o vídeo aí. Você vai ver bem no finalzinho do terreno. Ó, estamos entrando aqui no bairro. Casas grandes. Isso é legal você entender. Casas grandes. Tem gente que pergunta. Pô, Blaine, lá no terreno tem comunidade? Ó, você tá vendo que é uma região que tem casas. A comunidade que a gente, que o pessoal pergunta sobre acesso fácil e tudo. Ó, o acesso é fácil. Então, são casas grandes. Então, você consegue ter... Olha que legal. Tem céu liberado. Não, céu é... Não sei o que tá escrito ali. Mas, ó, ali na frente tem um... Aqui, ó. O local do terreno, tá, gente? Esse é o terreno do projeto, tá? Ó, tem um cara que vende pipa aqui na frente, ó. Vai virar meu amigo. Nossa, que legal, ó. Pra quem queria saber onde é o projeto, vai ser aqui, tá? Eu não sei onde vai ser a entrada. Ô, produção, não vou colocar ainda o... Não dá pra colocar ainda o... O... Ó, ônibus lá frente, tá, ó. Ó, 4053 Goianazes. Não dá pra colocar a implantação porque eu ainda não tenho a implantação. Como é um vídeo que é lançamento, é novidade... Gente, vai ser aqui, tá? Eu vou fazer um próximo vídeo e vou colocar tudo certinho pra você ver. Fizemos a volta no projeto. Bacana. E aqui, ó, a linha de trem. Tá, gente? A linha de trem bem na frente, tá? É legal você entender que é uma região que tem bastante espaço e a rua é bem larga. Muito larga. Ó o ponto de ônibus aqui, pra quem queria saber, ó. E aqui é o terreno. Vamos descer rapidão aqui pra fazer um vídeo no local? Bora. Gente, é isso. Pra você que queria entender mais sobre o projeto, é... Quer saber se passa ônibus na frente? Você viu que tava na avenida e, ó, ó, o ônibus vindo aqui, ó. Na rua, tá? Ó, a estação tá tão a pé, ó. A metrô tá tão a pé. Tá, gente? Legal, né? Isso... Peraí, deixa eu tirar a lente pequena. Isso é legal pra você entender que é um projeto bem localizado. Não é um projeto afastado da estação. região mais centralizada e possibilidades, tá bom? Eu sou gerente Blade. Eu trago os melhores imóveis para os melhores clientes. Se você tá interessado na compra do imóvel, clica aqui embaixo que eu vou colocar um dos nossos corretores pra te atender. E eu vou estar na mesa pra auxiliar você, tá bom? Tamo junto. Eu sou o Blade. Trago os melhores imóveis para os melhores clientes. Até mais. Até mais.